Olá, quero mostrar pra você agora como você vai ver a webconferência e utilizar os recursos da webconferência quando você for um apresentador ou seja você que vai fazer a apresentação colocar seus slides e fazer dar uma aula por exemplo ser o apresentador da conferência para os alunos tá certo? então aqui vamos entrar nessa webconferência de demonstração logo que a gente abre o recurso nós vamos aqui entrar na sessão uma vez que você entra na sessão e existe já um moderador você não é o moderador da sessão tá certo? alguém vai ter que te habilitar como apresentador beleza? então aqui eu vou usar meu microfone possivelmente o navegador vai pedir para você habilitar seu microfone vai fazer um teste de voz esse teste você tem que se ouvir então é muito importante você esteja utilizando um headset fone microfone como esse da figura e você vai ouvir sua própria voz se você ouvir clique em sim se não ele vai te ajudar a resolver alguns problemas mas possivelmente é um problema de conexão uma vez na sala virtual uma vez aqui dentro da sala da webconferência percebam que eu não sou o apresentador eu tenho esse ícone de bonequinho aqui tá vendo? isso significa que eu sou o moderador pois eu tenho o perfil de moderador aqui tô aparecendo assim pra vocês mas ainda não sou o apresentador então alguém vai me colocar como apresentador vejam que o ícone mudou agora então eu já fui colocado como o apresentador pessoal só pode haver um apresentador por vez tá certo? então é uma vez que um é o apresentador o outro não é só quem é o apresentador pode passar slides por exemplo como tá aqui tá certo? e uma vez que passa o slide passa para todo mundo que está assistindo tá certo? só quem é o apresentador aparece o mouse dele para outras pessoas ou ele pode interagir com a apresentação por exemplo desenhando sobre a apresentação aqui nesse caso um desenho preto não vai ajudar muito mas se fosse um desenho vermelho aqui ó ele pode desenhar sobre apresentação e as outras pessoas vão ver esses desenhos tá certo? você pode usar essas ferramentas de ferramentas de apresentação que se chama pode escrever um texto pode desenhar uma linha um círculo sobre alguma coisa ó interagir com a apresentação mesmo né ou passar os slides né e aqui por exemplo nós temos aqui um um slide branco grande aqui tá vendo pra poder nesse caso ficou um slide em branco pra você poder experimentar esse é o slide padronizado tá? da apresentação é assim que ele aparece agora caso você queira carregar uma apresentação sua é um powerpoint uma coisa assim você vai clicar nesse botão aqui tá certo? ao clicar nesse botão vai abrir uma janela para você selecionar arquivos e uma coisa interessante é que qualquer arquivo que você faça o upload ele sugere que você use um documento do office ou um pdf nós acreditamos que o pdf seria o ideal tá certo? você pode permitir ou não que as pessoas baixem seu arquivo faça um download e ao selecionar e carregar o seu arquivo vai aparecer aqui então por exemplo digamos que eu selecione um arquivo qualquer aqui certo? ao carregar... ah não posso isso aqui porque é muito grande vamos carregar o arquivo digamos que seja um texto que eu quero que as pessoas leiam junto comigo é um artigo neste caso tá? então colocando o arquivo aqui ele vai fazer o upload e o arquivo vai aparecer aqui nessa lista tá certo? a partir do momento que o arquivo apareceu na lista você pode selecionar o arquivo e mandar mostrar tá certo? ele vai fazer automaticamente já mas que eu quero te mostrar que se você voltar na janela de carregar a apresentação você não precisaria subir o arquivo novamente por exemplo se eu quiser voltar para aquela apresentação que estava aqui anteriormente é só eu clicar em mostrar ele volta para aquela apresentação então qual é o ideal? carregue seus arquivos sempre no início da web conferência antes das pessoas entrarem e aí você só alterna os arquivos à medida que você quer mudar o arquivo da apresentação tá certo? então por exemplo se eu quiser mostrar esse arquivo aqui vou abrir o texto aqui você tem as ferramentas comuns de pdf que você já está acostumado aumentar o zoom por exemplo digamos que a gente vá ler junto né? posso ler e as pessoas todas estão seguindo aqui a navegação que eu estou fazendo posso destacar pedaços desse desse texto caso eu queira que as pessoas prestem atenção em partes específicas né? passar a página então você pode chamar a atenção lembrando que as pessoas vão estar te ouvindo então você está falando com elas e chamando atenção você pode fazer um estudo dirigido a web conferência ela tem muitas aplicações tá certo? então é isso é uma vez que você terminou sua apresentação você pode sair da web conferência que tá aqui então é só sair desejo sair sim então eu saio e até agora já não estou mais apresentando até agora já não estou mais apresentando até agora já não estou mais apresentando